Ai, vamos dar uma respirada aqui depois dessa, hein, Alê? Não, eu tô aqui doendo. Fala pra mim. Eu não consigo. Tudo, né? Essa região, essa região, tá tudo comprometido. Ai, a gente precisa de academia, eu acho. Fala sério. Preciso. Vamos dar essa por semana. Gente! Tá feito. Imagina o terceiro bloco, menina, como é que vai ser isso? Não quero nem ver. Não, olha... Vai ser sucesso, terceiro peço. Pelo amor. Aguardem, ele vai chegar. Mas antes disso, a gente dá uma refrescada com um milkshake maravilhoso. Gostoso, né? Pra coroar essa maravilha. Primeiro veio o hambúrguer de Bruno, depois aquela batata que tava espetacular da Gil. Agora você vai coroar com o milkshake. O milkshake. E não só o milkshake, eu vou ensinar a fazer o sorvete. Vamos lá, então. Meia lata de leite condensado. Nossa, que sorvete bom. Tem um gostinho maravilhoso na boca. É gostoso. Muito. 200 ml de chantilly. Duas colheres de sopa de creme mascarpone. Quatro colheres de sopa de licor de café. Bolacha champanhe. Cacau em pó. Calda de chocolate. E chantilly batido. Vamos lá, então. Como é que a gente começa, lindona? Vamos lá. Você passou todos esses ingredientes. Eu falei que eram só dois, mas são só dois. É só o leite condensado e o chantilly batido. Só isso. Mesmo? Mesmo. E esses outros ingredientes a gente vai usar para saborizar esse nosso sorvete, vamos dizer assim. Tá. A gente vai começar, ó, colocando o leite condensado no liquidificador. E a gente vai ver que a textura do leite condensado é líquido, né? E não tem como ser um creme. Então a gente vai bater justamente para procurar esse creme. Que depois de uns dois minutinhos, assim, no máximo, esse liquidificador é bem potente. Ele vai virar um creme. Legal. Ó. Então vamos lá? Sobe o som, Gal. Não foram nem três minutos. Não, foi menos. Isso, já deu ponto? Eu vou mostrar para vocês. Ou em caso o pessoal bate um pouquinho mais? Não. A gente sempre edita. Já deu, então? Já deu. Que bom. Olha aqui. Ó, ele ficou durinho. Que legal. Não daria para fazer isso antes, né, Cláudia? Não, não, não daria. Que legal. Ele vira realmente um creme. Ele fica na consistência de creme. Agora a gente vai pegar esse creme. Inclusive com ele você consegue rechear bolo. Olha só como ele fica. Nossa, que maravilhoso, gente. Gente, nunca vi uma receita aqui com leite condensado batido assim. É bem legal. Que espetáculo. E assim, você consegue fazer, por exemplo, ovo de Páscoa. Você consegue rechear ele com ovo de Páscoa. É bolo, bombom, o que você quiser. Você consegue rechear e fazer e fica muito gostoso. E dá até para saborizar, né? Sim, você consegue saborizar. Coloca uma pasta saborizante, tem tantas, né? Eu vou colocar aqui agora. Vai usar o liquidificador mais alguma vez? Não, não vou usar. Então deixa já. Pode ficar tranquilo. Eu sou a Sandrinha aqui hoje. Estou aqui para ajudar. Acostar com a Sandrinha. Ó, agora eu vou pegar a outra espátula. E só vou colocar o chantilly batido. Esse daqui eu estou usando, ele é um chantilly bem consistente. É, tá mesmo. Ele é um chantilly de caixinha. Ele parece até um marshmallow. Um marshmallow, mas ele é um chantilly de caixinha. Aquele de caixinha que está escrito bate chantilly na frente? Se você colocar, por exemplo, creme de leite fresco, não vai ficar igual. Porque o creme de leite fresco, ele tende a cair. Mas você bateu mais para ficar assim ou não? Não, não. A quantidade que indica na caixinha é normal. Ele começou a ficar duro, pronto, já está pronto. Tá. Ó, só vou misturar os dois ingredientes. E pronto, você tem a base do seu sorvete. Ó, que legal. E aí leva para o congelador? Leva para o congelador. Aqui eu tenho um pronto. Aí depois você coloca uma baunilha, é isso? Sim, essa daqui é a base. Se você quer saborizar, você pode saborizar ou agora, ou então que nem eu vou fazer, que vou deixar no congelador um pouquinho, viu que ele está firme. O chantilly, ele vai agir. Tá vendo que aqui ele tem umas bolinhas, ó? Começando a criar umas bolinhas. Dá uma erada. Exatamente, ele vai dar uma erada e vai dar esse aspecto de sorvete mesmo. Mas olha que ideia legal, a gente está em férias ainda com a criançada em casa. Gostoso, né? E a criançada adora fazer isso. Em vez de falar, vamos sair para tomar um sorvete, imagina que legal, vamos fazer sorvete. Nossa! Super legal. É muito gostoso. Eles vão amar. O difícil é só esperar, né? Ficar pronto o sorvete. Ah, não. Mas eles vão adorar colocar a mão na massa. O que você vai fazer agora, Lê? Esse daqui é o sorvete já adiantado, eu coloquei o café nele. Já está com o café. Já está com o café. Se a gente quiser colocar aqui, pode colocar, só que como eu gosto dele nessa textura que eu te dei, eu vou esperar ele esfriar, colocar o café. Só que aqui a gente não tem o tempo de esperar esse daqui congelar. Tá. Então eu já coloquei o café nesse e agora a gente vai para o próximo passo que é maravilhoso. Nossa, que delícia. Eu vou colocar, vou misturar um pouquinho do mascarpone aqui que eu já coloquei. Eu só vou colocar um pouquinho do café, um pouquinho do mascarpone para o pessoal entender. E se você quiser também, para facilitar, você pode jogar no liquidificador o café e o mascarpone. Bate tudo junto. Tá? Você pode fazer tudo, é assim, é muito livre, é muito gostoso você conseguir criar. Sim, a pessoa pode colocar como quiser, né? Isso aqui é legal. Vou colocar uma colherinha de mascarpone. É porque eu já coloquei antes, senão ele vai ficar muito forte. Tá. Ó, e vou misturar. E já está praticamente pronto o nosso milkshake. Olha a textura dele. Lindo. É muito gostoso. Muito. Vou botar o canudo aí. Você quer que eu já monte ou você quer que eu faça os dois? Pode montar, pode montar. Porque daí eu chamo mais gente para experimentar. Enquanto a gente experimenta, você monta o outro, porque eu sou espertinha e eu quero mais tempo para comer. Se a gente começa a comer, o povo manda a gente embora da cozinha. Isso não é justo. Não, 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 não. Ó, vou colocar uma calda de chocolate e calda de sorvete. Tá. Ó, se você não tiver, é super baratinho, você encontra, tem padaria, restaurante, olha que doida. Tem padaria, restaurante, né? Você encontra fácil. Ou tem gente, de repente, tem até uma receita de calda para fazer em casa, pode fazer. Sim, você coloca açúcar e achocolatado, deixa reduzir e fica pronto. É? Simples assim? Simples assim. Se quiser, passar um pouquinho no ponto, coloca leite. Tá. Acabou. Não precisa pôr nada de água para começar a reduzir nada, só derrete. Eu não coloco, eu só coloco, deixo reduzindo os dois. Fácil de fazer também. Ficou um pouquinho grosso, tipo caramelo mesmo, coloca um pouquinho de leite e vai dando ponto depois, é mais fácil. Ó, tô usando todas as colheres hoje. Ó, vou colocar aqui. Traz mais algumas, quer, por favor? Ó, vou colocar. Nossa, se você quiser, você pode colocar com um funil, ou você pode colocar, enfim. Com mobilidade permitir, né, Alê? Mas tá perfeito, óbvio. De vagazinho, você vai. Pronto. Ó, eu vou pegar com um garfo mesmo, ou se você tiver uma peneirinha, você pode usar, não tem problema nenhum. Tá. Ó. Esse é chocolate. Isso, é o cacau em pó. Aí, o cacau você tem o alcalino, você tem o nao alcalino, qual que é um dos dois? Qual a diferença? É, o cacau. Porque o alcalino, ele é mais vermelhinho, e o outro, ele é mais terra, vamos dizer assim, mais marrom. Mas assim, na boca não tem diferença, a diferença é quando você vai usar pra fazer um bolo, quando você mistura com bicarbonato ou fermento, que ele dá uma cor mais intensa. Tá. Agora vamos colocar, lógico, né, nosso... Os enfeites. Nossa, que beleza. Bolachinha de champanhe. E um carudinho. É cada vez mais bonito. Vou colocar dois pra ficar bonitinho. Quem vem provar? Ah, Camila, bem bonita. Tem que chegar bem também, né? Poxa, não é só ficar lá e mediar essa guerra, essa batalha, né, Camila? Eu preciso de um tempo assim pra relaxar um pouquinho. Como é que tá sendo mediar essa disputa tão, né? Eu fico tensa também. Uma tensão. E aí, eu sei tudo, né, Ariga? Vai, vai. Fica com vontade de ajudar, né? Só um pensamento positivo. Vai, meu Deus. Vai dar certo. Vai, vai. Nossa, Alê. É gostoso, não é? É muito, mas muito, muito maravilhoso. Eu danço o Ai, que delícia sempre que a gente experimenta aqui. Você já dançou também. Já, já dançou. É verdade. Mas juntas a gente não fez isso ainda. Então, Galdino. Vai, Alê. Já me arrumou. Chacoalha aí, Alê. Merece. Ai, 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 que delícia, hein? Gente, põe delícia nisso. Boa, cara. Que legal. Muito bom.